A mulher de 18 anos, mas tem as crianças que estão agredindo a gente Agredindo? Para de ser mentirosa, menina Mentirosa? A menina de 18 anos está agredindo vocês? Sim A irmã Quem é não sou pergunto? É, mas era só surpresa, né? Mas ela não pode? Não, ela não pode, porque ela bateu em vocês? Eles estão vindo Não, não estão vindo, calma Ótimo, porque daí eles veem no vídeo que está gravado aqui Que eu não encostei o dedo em vocês, tá queridas? Ela perguntou pra você ser sequestrada ali Mas não fui eu, gente Eu vou levar vocês pra todo sorvete Mas, gente, então cadê o sorvete? Cadê o sorvete, hein? Que mercadinho Então, é... Mas, gente, em alguma hora Eu peguei vocês, peguei uma corda E coloquei vocês no posto Ai, que pena, né? Mas eu estou fazendo a mesma coisa que você fez Que vocês fizeram Vocês não falaram assim, vamos fazer uma brincadeirinha? Eu fiz a mesma coisa A Lorena falou, mas eu não Calma, não tem nada a ver com a Lorena A cabida da Lorena Mas você é valentona E elas falaram que vão pegar uma por uma Ai, nossa Problema, nossa Eu estou correndo de medo Ai, meu Deus Eu vou chorar Mas você estava presa ali Você estava com medo, né? Não, eu não estava com medo Você não estava nem aqui Então você não se promete A gente foi a sua casa No esgoto, né? Vocês são bandas de rata Não, a gente não Olha a piranha de casa Ai, verdade Nem a de burro faz piranha que iria rata, né? Briga Se isso não é briga Chega Já acabou Vai, daí, daí Vai, vamos, vamos Gente Que celular? Com que celular? Ai, deu pronto Fica quieta Ó, gente A gente precisa Armar um plano Já sei Senta aqui Vem cá, meninas Vamos armar um plano Pra ser amiga delas Tá bom? A gente arma um plano Pra ser amiga delas E a gente se vinha Tá aí Verdade Tá com água de coco nelas, talvez Sim Água de coco tem ali A gente consegue comprar O meu dinheiro Eu tenho dinheiro Que bom ideia Bom, então Então, a gente pode Você pode fingir que é amiga delas Aí você, tipo Finge que é amiguinha delas Você leva elas pro lugar Aí a gente dá uma porrada nelas Não, não porrada, né, minha filha A gente pega a água de coco Abre ela Eu sei abrir a água de coco Agora, agora vamos saber o tamanho, galera Estamos aqui Ó Eu abro a água de coco E taco na Vavá Pode ser E eu taco na Isa E eu vou tocar na Isa Você quer que eu gravo? Aí ela taca na Isa É, isso Tá, beleza Não fica, ó Eu vou deixar tudo gravado A cara grava Eu seguro as duas e você joga É tudo isso Pode ser E... Tá, tem que gravar na... É só a menina lá Nossa, as meninas Gente, é melhor não Se não, daí a roupa delas também vai ficar muito nojenta Do que mais ela já tem Eu tenho São malatas, encartidas Já sei Bagunçar a casa dela Eu sei onde é a casa da Vavá Vamos dar uma festa Só com as valentonas Vamos lá então A fazer o plano Tá, vamos fingir a menina Amizade Meninas, vem cá Eu sabia que você tinha muito longe do pessoal É porque eu nem me preocupei, né Olha, a gente... A gente quer mesmo ser amiga de vocês A gente se arrepende Desculpa, não A gente não fez nada pra vocês Que diria muito bem ter revidado Dando uma porrada Calma aí, calma aí Estamos me chamando de rata de esgoto Eu não vou revidar isso Calma, calma Como que é seu nome? Zara E eu? Ana A E eu e Tá, mas vamos Vamos Depois de tudo que a gente fez Vocês vão aceitar assim de boa? Essa aqui é só o começo Então agora você vai ligar pra polícia Falando desmentindo Ai, não sei não Essas meninas, gente O que vocês acham? Será que elas vão ser bozinhas agora? Não sei Não sei não Alô Não sei não, hein, gente Eu vou fazer uma coisa Bia, posso ter o balanço? Claro Não Pode ir, eu tô Então tá bom Vocês realmente estão bozinhas? Sim A gente pediu desculpas Vocês não vão fazer mais nada? Não Essas gêmeas estão frucadas Praticamente Se eu não queria tanto Se você virasse voz A gente não te virou É, não isso Acho que é dia que vocês parassem Eu curto Tá? Mãe, desculpa Desculpa, menina É, desculpa Gente, estamos Ana, vamos brincar Quem que tá gritando? Vai, gente Que medo Vamos entrar lá Tudo bem? Vem, menina 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 A gente não vai fazer nada A gente nunca mais vai fazer mais nada O que você vai fazer pra ver? A gente é a best friend Amiga Ai, gente Eu não tô acreditando nisso Ai, gente O que você acha disso, mãe? Tá meio estranho, na verdade Mas, filha, você consegue balançar a gente, por favor? Vai Ai, tá muito pesado Acho que vocês vão ter que balançar a gente Sozinha Nossa, que amigas Vai entrar um monte de terra Ai, ai, ai Fácil Eu vou ficar todos Eu vou ficar todos Eu vou ficar todos Gira mais forte Não tô entendendo isso Mas tá bom Eu acho Que elas tão planejando Alguma coisa E elas tão fingindo ser bozinha As valentonas Elas nunca viram bozinhas desse jeito, gente Eu acho que tá acontecendo alguma coisa Ai, gente Será que passou alguma coisa que eu não vi? Eu vou descer aqui O meu radar aqui, ó Oi Agora eu não fiz divertir, mas eu tô com medo Vamos Isa, me balança Me balança Ai, meu Deus Isso tá muito estranho A gente precisa de um plano pra descobrir o que elas tão planejando Porque não é assim tão fácil As meninas fecharam ela, tipo Colocaram a vila presa numa árvore E ela quer ser bozinha Pra perdoar Eu acho que isso não é verdade, gente Eu acho que alguma coisa tá acontecendo Se vocês viram alguma coisa que a gente não percebeu Deixem aí nos comentários Por favor, que vai ajudar a gente a descobrir o que realmente tá acontecendo Gente, eu vou pular, ó Você é doida Cuidado, ele vai se quebrar o pé Tchau, tchau 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 Tchau.